É, vamos arrumar aqui o estúdio que a gente derrubou aqui até... Puta la vizera! Nós tava na TV no games, mano! No ideira! O Zappa infelizmente não apareceu! Mas a gente vai tentar no próximo! Porque a gente tava grandão! A gente tava grandão! A gente tava grandão, cara! Que coisa linda de ver! Olha as meninas se posicionando Pra primeira bateria Deu até um só dor! É, falaram aqui que o Esslinger ganhou os 42 de Remo Não, galera! Quem ganhou os 42 de Remo foi o Adrian Mundvilla O Lucas Esslinger ficou em segundo nessa prova E sim, são 30 atletas que passam! Zappa! Vamos melhorar pra você aparecer também na próxima, hein! Porra, cara! Eu vou ficar feliz, velho! Vou postar, marcar meu pai, minha mãe A Xuxa, a Xaxa A Xuxa, a Xaxa, a caravana aqui Eu acredito que o tempo das meninas vai ser mais baixo que o dos homens, hein! É, eu não entendi porque que ele diminuiu pra 15 bar muscle ups Não tem peso? Mas não tem peso e sledge também? É só o peso do sledge Não tem anilha É, é só o sledge São 15 bar muscle ups E eu gostei, hein! Você viu a diferença de pontos ali, né? Sim! Sim! Um minuto pra começar! Tia? Ou Briggs? Tia! Tia! Olha, cara! Eu gosto da Kari também Gosto muito da Kari Pierce Eu gosto de ser azarão É, vou votar na Sara É muito fácil votar no óbvio Por isso que você colocou 20 minutos de corrida, né? Por isso que eu coloquei 20 minutos Antes que comece a bateria O pessoal tá pedindo pra repetir Cupom Gladius 20% Hugo Games 20 Da Caveira Hugo 15 15% Da Cole Feeds to Burn 30% Games 2019 E vamos pra bateria das meninas O site da Cole é www.colle.fit Vai começar! 3 segundos Opa! Opa! Te vemos travado ali, hein! Olha! Eu não sei, eu achei que elas saíram antes, hein! Olha que rápido! Raya tá bem aqui na nossa ponta Penúltima Raya Agora Teremos várias imagens desse semeligrafista correndo E depois o cara fala Eu queria correr igual ao Fraser Eu queria correr igual a esse semeligrafista A canadense Caroline Prevost 20 segundos Ela tá empatada com a Karen Freoya Freoya Aí ela tá na Raya 6 A Caroline Prevost E olha que as mulheres optaram por um... Ah não, elas já viraram também Algumas foram até bem lá atrás, né? Com os leds Passaram muito da linha Passaram, porque eu tinha que virar inteira, né? E nessas horas eu acho que qualquer coisa faz diferença Sim! Doze bar muscle ups pra Caroline Prevost Ela agora tá na quinta colocação Ela caiu E aí Tem gente que já terminou A Birdow já terminou, hein? Também tá indo pro sledge Weirdle já terminou, já correu. Meg Weirdle já no sled. Colin Foch lá em cima. É gente, essa é uma prova que não tem... Não tem como respirar muito. Opa! E morreu. É cara, já prepara aquele meme do Chuck Norris. Morreu, mas passa bem, né? É, Caroline Prevost que saiu o primeiro, vinte segundos, demorou cinquenta e dois segundos nos muscle ups. Cinquenta e dois segundos pra fazer quinze muscle ups. E aí ela perdeu muitas posições. Eu acho que eu não consigo fazer nem, nesse tempo, quinze plus. É muito rápido, cara. Uma das provas mais rápidas que eu acho que já teve no games. Vamos ver se eu consigo mais informações aqui. Mas quem fez mais rápido os muscle ups fez em quarenta e três segundos. Os muscle ups são muito rápido. É muito rápido. São quinze muscle ups, é menos de um a cada três segundos. Bom, eu vou fazer este comentário gravando aqui no stories. Vou fazer este comentário gravando no stories. Luiza Dias, faça quinze bar muscle ups aí pra eu ver. Quanto tempo você lembra? Olha, eu acho que ela vai mais rápido. E marca a hashtag, ugrosnogames. Ugrosnogames, tem atleta lá no bar muscle ups. Já. Opa, opa, falta! Terry Beamer. Nós ainda temos uma atleta nos bar muscle ups. É, essa que está na sua telinha. Acabou. Fechou. Ela tem três minutos pra empurrar. Ela tem tempo de sombra. Ela tem três minutos pra empurrar. Ah, mas essa brisinha ali deve ser uma coisa maravilhosa depois de tudo. Nossa, o Ben. Os atletas estão correndo direto lá na frente. Não é, não. E gelo ali, ó. Realmente, seis minutos ficou tempo demais, né? Pois é. O que será que aconteceu? Existe um fator de segurança pra não atrasar a transmissão. Quando você põe seis minutos, você tem tempo de fazer tudo, mudar o sledge do lado e preparar a próxima bateria. Porque eles sabem que... Oi. Quando a gente trabalha o Sérgio, agora também a gente está trabalhando bastante mais no campeonato, isso tudo já é montado antes, tá? Você calcula a prova com seis minutos, você calcula uma transição de atletas e equipamentos depois. Você põe quatro minutos. Então, realmente, o time cap de seis aí ficou generoso porque ele quis ser generoso. Eu já sabia que você ia falar isso, por isso que eu levantei essa aí pra falar dos nossos narradores aqui. Muito obrigado pra valorizar a gente, né? Olha só, pra vocês terem uma noção. Eu vou pegar os melhores tempos, tá? Quem chegou primeiro... Sensacional. Sensacional. Aquela barrigada... Quem passou o primeiro sledge... A primeira ida do sledge... Foi a Caroline Prevost, que ela fez em 20 segundos. Depois a... A Hailey voltou... Fez os Barman Slaves em 43 segundos. E a Colleen Fox... Que foi quem ganhou a bateria... Ela voltou com o sledge em 22 segundos. Entrevios 11. Tre گ lucas. 5 minutos. resolution... Que é oual. Intervios 11. Vamos ver a entrevista da Colleen. Vamos para entrevistas a 1. Sábado. 2. 1... auditiva. It came down to hundredths of a second between you and Meg Reardon on the other side of the field. What do you have to do going into an event like this to sort of put your head down and go for broke like that? Just seeing the heat in the heats of guys, I knew it was going to be a really, really fast race. So just went into it, had to lay it all out there. You absolutely did. And we've seen a lot of different modalities come out in the event so far. A lot is still unknown. What are you hoping to see? What are you hoping to not see coming down the pipeline? Hoping for something heavy. Some lifting, maybe. And what about, what would be the worst thing do you think for you? Honestly, there's nothing now that I'm not looking forward to, so just having fun. Great attitude. Congratulations. Thank you so much. A entrevistadora falou pra ela que a diferença foi muito pequena entre ela e a segunda, né? E o que ela pensou. Ela falou, olha, um evento tão curto, tão rápido, eu só pensei o mais rápido possível. Aí a entrevistadora falou, o que você espera pras próximas? Ela falou, olha, eu gostaria de alguma coisa com bastante peso. E a gente vê até na imagem que ela tava saindo e o atleta saindo carregada, falou pra equipe médica. Olha só, a Colleen Foote tá estreando na categoria individual. Ela disputou times em 2017 pela NorCal Redwood. A NorCal, quem não sabe, é a grande empresa, grande indústria formada pelo Jason Kalipa, campeão de 2008 e terceiro lugar em 2014. Ou segundo lugar em 2014, terceiro lugar em 2014. Olha o que eu pensei agora, a próxima vez que alguém fala pra vocês que você é um atleta muito ruim, você não vai nunca passar no Games. A gente passou no Games. A gente passou no Games. Olha lá, eu vou marcar no currículo, ative no... O Fofão, o nosso espectador Fofão fez um comentário incrível. O Games é tão competitivo que até a entrevista tem time cap. Elas tem 30 segundos aí pra falar. Aí, o balizamento das meninas. Esquece que vocês estão escutando esses 30 segundos aí. Não, não foi em 30 segundos. Falou, vai começar essa entrevista aí. Quem vence essa primeira corrida... Não os Barmas Up, mas essa primeira corrida que ensai na frente é Brook Wells. Anota aí. Tá bom. Vamos ver, ó. É só porque eu quis falar o nome da Brook Wells. Brook Wells tá aí, se segurando na quinta colocação, né? É, rapaz, ela... Ela tá sempre aí, entre o quinto e o sexto, mas tá aí. Dois pontos diferenciam apenas a Tia Claire Toomey, que tá na primeira colocação. Da Kristen Holter, que tá na segunda. E seis pontos apenas entre a Toomey e a Cardi Pierce, que tá na terceira colocação. Tá tudo muito junto e misturado. Que chama lá. Isso é legal, isso é legal, porque se for se mantendo assim, fica mais interessante, né? Toda prova é uma prova decisiva, toda prova é extremamente disputada. Mais legal que o Fraser, que não dá graça pros outros. Ah, deu graça. Ele deu outra picada ali na saída. Dessa vez aí deu graça. Ele quase caiu pra frente. O problema foram os outros que não aproveitaram. É. E aí, Zappa, você acha que a Samantha Briggs leva ou não? A Samantha Briggs, cara, essa daí não. Mas essa daí é Sarah Seguimos-Dore na cabeça. Ai por mim. Tá bom. Fazer que nem o preço. Ai por mim. Tá bom. Sarah Seguimos-Dore. Vamos lembrar como é que terminar da corrida também, né? Que é importante. A Sarah terminou relativamente bem. Sim, tá uma verdade, porque ela não tava tão cansada assim, né? Por isso. Sarah Seguimos-Dore. A gente vai ver a saída, senão vai ter no True Pico. É, ela só pode com muita sede ao pote aí, que senão vai virar de uma vez. 45, 45 agora. Eu tô impressionado com esse ventilador ali, cara. 40 segundos. Imagina num box. Imagina. Nossa. Em Curitiba não dá, vocês vão morrer de frio. Uhum. É isso, é uma hora de apertar um. Bro, arra o cardarço, minha querida. Meu Deus do céu, não. A cara de concentrada da Katrin. Ela não foi bem no ano passado, que tinha o bicouplet. Que era uma sequência de snatches e bar muscle ups. Vamos ver como é que ela se sai nessa prova. Como é que ela se sai, né? A largada vai ser bem importante. Style. Aparentemente ninguém deu uma travada no outro lado, não. Tem que ver nunca ali que deu uma travadinha. E eu acho que é a Briggs. É, a Sam Briggs tá aqui por último, ainda bem que eu apostei nela. Foi ela que deu uma travada na saída. Vamos ver quem chegar na frente aí. Amanda Barnhart. Foi a primeira a finalizar. 19,8. Veja, a Amanda Barnhart chegou quase 5 segundos na frente da Sia. Olha, olha a Tia aí já descendo no alto da tela aí pra vocês. Já tá assumindo aí a quarta colocação. Jamie Green assume a liderança aí agora dessa prova. Tá voltando já com o sledge. Tia Tumi se atrapalhou ali na saída, hein? Olha a velocidade, hein? Tá, a atleta vai ultrapassar a Jamie Green aí. Daniel Brandon. A atleta que ganhou a prova do handstand walk. Ultrapassou bem. Sem dificuldade. Não! Era a Amanda. Amanda! Amanda. É. Olha só a Amanda Barnhart detonando. Tia Claire Tumi sendo ultrapassada por várias. Mas ela fecha aí. A gente vai fechar na frente das atletas que ela precisava. Exatamente. Porque ela fechou na frente da Cary Pierce. Cary Pierce tá na décima oitava ainda. Eu esperava um pouco mais dela, gente. A Tia Claire Tumi fechou em nono na bateria e décimo segundo no evento. A Christian Holt ainda tá na prova também. A Briggs também. A Briggs ainda tá fechou agora. Aí fechou em décimo sexto. A Sarah fechou em décimo oitava agora. É que ela tava muito quebrada na corrida. Eu continuarei apostando nada. Mas isso é preferência. Não tem absolutamente nada científico nisso. A Christian Holt, que tava em segundo, ela ficou na décima nona colocação. E a Cardi Pierce na décimo oitava. Tá em muito agora, hein? É a chance da Tia Claire colocar aí uns 6, 7 pontos em cima dela, no mínimo. Quem assume agora a segunda colocação geral depois dessa vitória é Amanda Barnhart. Tá 13 pontos atrás da Tia Claire Tumi. É, colocou aí 13 pontos já. 13 pontos. E matando agora pra próxima prova com 30. Quinta? Saudades, Ayrton Senna, as horas. Vamos ver a entrevista aí com ela. Vamos ver aqui, aqui. Ah, eu fui bem, graças a Deus. 3, 2, 1, an interview's working. Amanda, from everything we've heard so far, this event just hurts. There's no better way to say it. So, going into it, what did you have to do to make sure that you came out on top? OK, 4 results will be next. Um, honestly, I wasn't expecting that. Why is that? Uh, I don't know. I just didn't know what to expect at all. But, uh, the sled was pretty light, so, just kind of went hard. Tried to breathe through the muscle-ups. And then just pushed as hard as I could on the way back. I got good leg power, so that's kind of my jam, to say the least, for sure. Now, looking ahead to the weekend, I mean, knowing that this is the first type of event where we've seen cuts, what kind of additional pressure does that put on you and your performance? Uh, it's in the back of your mind, but I'm really trying not to think about it. Uh, basically, just doing my best, and if I do that, I should end up where I belong. Congratulations. Yeah, thank you. We're trying to get the overall. Yeah, então, ela falando que ela achou o sled bem leve, na verdade, e que uma das maiores forças dela foi de perna. Então, por isso que ela tentou fazer o mais rápido possível o sled, respirar durante o bar muscle-up, não sei como, e depois voltou e falou, olha aqui, tava leve na minha e eu tentei fazer o mais rápido possível. Exatamente. Vamos ver agora a... Perdão, gente, sinto muito. A próxima prova é a prova apenas dos individuais, vai vir às cinco e meia da tarde. E lá? Aqui? É, nós temos uma hora e meia, tá aqui de pausa, uma pausa boa. Nós vamos parar por agora, fazer uma pequena pausa pra eles colocarem... Não acho assim, Gerald. ...as logos dos nossos patrocinadores todos. Isso vai, né, tem que valorizar os patrocinadores, passar aí as logos, passar a câmera. Graças a eles nós conseguimos montar esse estúdio... ...e passar nos games! e passando os games rapaz uma notícia pra vocês bombástica Dave Castro acabou de postar um dos pesos cai da mochila de Matt Fraser isso pode causar um grande transtorno pra ele aí na prova e na pontuação com certeza a mochila dele tava aberta um dos pesos cai da mochila dele e o pior, o Fraser vê o peso caindo e segue a vida eita aí não é legal aí não é legal e eles já colocaram que toda a história completa está no site da CrossFit vamos buscar aí, a gente vai buscar pra vocês já traz já essa informação em primeira mão aí deixa eu só avisar aqui rapidinho quem caiu fora, né a Carrie Nassio, a Ake Guilford a Hannah Carson a Semona Quintana que eu acho que era a última latino-americana lá a nossa, eu não sei falar o nome dela o Atli a Avon a Castellani a Carrie Beamer a Emma Tall a Paige Semenza a Paige Semenza que conseguiu a vaga aqui no Brasil pra ir pros CrossFit Games então essas atletas terminam hoje aqui a sua participação você mandou o CrossFit Games desculpa nos Reebok CrossFit Games 2019 então pode soltar aí pra gente por favor as logos dos nossos patrocinadores que a gente já volta a gente já volta e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.